Música O meu Deus! Por que vocês não estão identificados? Por que vocês não estão identificados? Por que vocês não estão no crime de obrigação de viver? Não, não é assim! Não estão identificados! A polícia não está identificada! A polícia não está identificada! Tem identificação! A polícia conhece um crime! A polícia não está identificada! Se identifiquem! Digam o nome de vocês! Está colocando arma para estudante! O ladrão está roubando agora para estudante! Ele disse que não tem o dito da fé de participar! Cadê a identificação de vocês? Cadê o nome? Cadê o nome de vocês? Por que não se identificam? Tem medo de que? Vocês tem medo de que? Por que não se identificam? Cadê a identificação? Cadê a identificação? Cadê o nome de vocês? Par aqui! A polícia está sem identificação? Onde a gente precisa ser? A polícia sem identificação nenhuma! Onde a gente precisa ser? A polícia! работать! 解 einige do Gado. Você sabe que são em... Obrigado.